Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ed News na TV, que tem o patrocínio da Altv, primeira televisão por internet do país e que também conta com o apoio da produtora de conteúdo Infint. Programa muito legal hoje, a gente vai sair realmente da caixinha, nós vamos entrevistar uma pessoa maravilhosa, uma colega publicitária que mudou de área, o que é muito legal, ela realmente pulou fora da caixinha, nós estamos falando da Beia. A Beia Carvalho, capa da revista Go Wear Business, do nosso querido amigo Norberto Bustos, tem cinco páginas da Beia aqui dentro, contando a história um pouquinho de volta para o futuro. Beia, legal você ter aceitado ter vindo aqui no nosso programa. Obrigado pelo convite, eu que agradeço. Conta um pouquinho, como é que você é publicitária premiadíssima? Quatro leões de ouro em cânia, não de ouro, mas... Quatro leões. Me conta a história um pouco. Ah, eu tenho uma história assim, quer dizer, hoje também não estou na publicidade, mas também não comecei minha vida na publicidade. Ah, não começou também. Não, me formei em publicidade, mas fui fazer um monte de coisa antes. Então, fui ser, na realidade, fui ser antiquária, né? Então, hoje na minha vida, eu trabalhei com o passado, né? Porque eu trabalhei com atividades. Ah, tu ótimo! Você é boa, mas eu entendi tudo. E agora é no futuro. E agora eu trabalho com o futuro. E no meio, eu trabalhei com publicidade, que era o presente. Você foi redator ou diretora de arte? Não, planejamento. 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 Sempre na área de planejamento. Que agências? Eu trabalhei na Wonderman, trabalhei com o Zé Zito em várias fases dele. O Zé Zito também é uma agência de novo agora, hein? Mais uma fase do Zé Zito. Mais uma fase. Eu trabalhei com ele em duas as fases. E o Zé Zito Marques da Costa. Na Z mais G, na ZDG, depois na Z mais. E depois o Anderman, na Young & Rubicon. E depois o Groteira. Ah, com o Luizinho? Com o Luiz. Aí fui sócia do Luiz Groteira durante 15 anos. Ali no alto da Boa Vista, que eu adorava aquele lugar. Jura, meu? Aqui não existe aquilo, né? Ah, mas ela foi demolida. Virou um condomínio lá. Era tão grande que virou um condomínio ali. É. Era a única casa de São Paulo que tinha uma piscina olímpica para salto. Nossa! Uma casa fantástica. E depois a gente vendeu a agência pra TBWA. TBWA. Então, fui sócia da TBWA cinco anos. Hoje sócia da Liulara, né? Hoje sócia da Liulara. Depois de cinco anos, a gente vendeu pra TBWA e eles fomos ser sócios da Liulara. E aí, cada um dos sócios foi pra um lugar. E eu abri a consultoria Five Years From Now. Que eu tinha sempre tive essa... Uma das coisas que me deixava inquieta na publicidade era essa fixação com o presente, né? Essa coisa muito... Com o presente, presente, né? Hoje, assim, principalmente trabalhando... Isso é impossível, né? Mas fala... Vamos falar mais devagar. Five Years From Now. Ou seja, daqui a cinco anos. Cinco anos, o que vai estar rolando? 2020. 2020. Ou 2020, né? Dela data, né? Pra gente até comemorar, né? Dela data. O que vai acontecer nesse período todo? Bem, o que você planeja? O que você já intui? Intui. Então, uma das coisas que até falam na revista é que quando a gente fala, né? Ah, eu vou trabalhar com isso daqui a cinco anos, 2020, né? Pensar no futuro. Tem uma tendência, assim, das pessoas pensarem numa coisa mãe de ná, né? Sim. Sabe? Previsões. O que você prevê? Nuvens. O que você está vendo lá, né? Mas, na realidade, pensar no futuro é um exercício, né? Que nem fazer ginástica, fazer yoga. É uma coisa que você... Ou você não faz, né? E aí fica sempre muito difícil. É que nem exercício, né? Enquanto você não começa a fazer, dá uma desalimação, né? Mas quando você começa a fazer, você começa a se acostumar a essa, vamos dizer, essa viagem que eu falo para o futuro, né? Ah, como que seria? Como que eu vou estar em 2020? Será que eu vou estar casada com a mesma pessoa que eu estou? Será que eu vou estar no mesmo emprego que eu estou? Será que eu vou ter o mesmo sócio que eu tenho? Será meus filhos ou meus netos? Ou se eu não tenho filhos, né? Eu vou ter filhos? Então, assim, o fato de você começar a pensar no futuro e em coisas que não aconteceram, porque no futuro tudo é possível, né? O seu cérebro começa a fazer novas ligações, novas sinapses. E, com isso, você vai enriquecendo o seu pensamento. Então, uma das belas coisas de se pensar no futuro é que a gente fica mais rica na cabeça, né? Mas, obviamente, você consegue fazer algumas inferições, assim, sei lá, por exemplo, em 2018, quer dizer, daqui a três anos, vai ter a primeira Olimpíada de ciborgues, né? De pessoas... Nossa, maluco. É super maluco isso, né? Então, de pessoas que... Cainete vai começar a funcionar, ou seja, seremos dominados pelas máquinas. Exatamente, né? Então, assim, vai ser na Suíça, né? E, então, só vai participar, só participarão as pessoas que, de um lado, você poderia ter um olhar, né? Ah, pessoas que perderam uma perna, um membro... Então, de outro lado, você vendo essas pessoas se... Então, quando você começa a pensar em coisas que já vão acontecer, né? Por exemplo, a Olimpíada dos Bionicos, dos Ciborgues, não sei como que vai se chamar em português, realmente, você começa também a inferiar. Se isso vai acontecer, o que mais poderia acontecer? Ou, no que eu poderia investir no meu trabalho? Ou, que tipo de pessoas eu poderia estar contratando na minha empresa? Que tipo de pessoas eu deveria estar demitindo da minha empresa? Né? Então, pensar no futuro é uma forma também de você não ser totalmente, todas as vezes, ser pego de surpresa. E como você vê o mercado brasileiro? A gente já foi de vanguarda, hoje estamos em uma certa crise, né? Como é que você vê essa projeção do Brasil para o futuro? Já fomos a quinta economia do mundo, caímos, né? Já fomos o queridinho do BRICS, não somos mais, né? Como é que você vê o futuro, do ponto de vista estratégico e econômico, para o país? Não sei se eu sou capaz de falar sobre isso. Ah, é assim. Uma coisa que eu vejo é que eu acho que a gente deveria... Eu sempre penso assim, positivo. Então, eu acho que a gente deveria ir mais para o fundo do poço. Eu acho que para poder dar uma... Ah, o caos. A teoria do caos. Quanto pior está, melhor vai ficar. Eu acho, porque eu acho que a gente está numa enrascada esse ano, é um ano bastante difícil, né? Principalmente porque as pessoas, enfim, as comunidades do país, ele progride muito dentro da esperança de cada um, né? Então, é um país muito esperançoso em relação ao seu futuro. Feliz, né? E de repente, desde janeiro, essas esperanças vão sendo cortadas e não só cortadas, mas assim... O contraponto é ruim, é triste, é chato, né? É desesperançoso também. Então, eu acho que a gente teria que passar por um... Por essa... Como você falou, né? Ir para o caos para ver se a gente consegue levantar lá na frente, sabe? Estamos falando de pessoas, de países, vamos falar de empresas, né? As empresas andaram muito tempo acomodadas também, né? Como é que você vê o papel da empresa encarando esse futuro? Ela tem que se reformular? Tem que rever seus modelos? Ah, totalmente! Assim, uma das minhas palestras mais contratadas é sobre as gerações, né? E é incrível, assim, porque eu dou essa palestra há cinco anos e toda vez parece que é a primeira vez que eu estou dando essa palestra. Assim, como as lideranças, né? Que ainda hoje das empresas são as gerações mais velhas, como elas não entendem o mundo e o... Quer dizer, como elas não entendem o porquê existe essa geração Y, porquê esses jovens são tão diferentes deles e como eles querem enquadrar esses jovens num modelo do século passado, em vez de olhar para eles no sentido deles serem um trampolim para a empresa catapultar para o futuro, né? Então, o jovem está ali, né? Não é que ele saiba tudo, mas ele é o cara que nasceu para ser adulto em 2030 quando, sei lá, a gente vai ter avatares, né? Da gente. Então, assim, é um cara que está preparado para o futuro. E em vez de você se unir a esse cara para repensar a sua empresa, repensar ou pensar esse futuro, você quer enquadrar esse cara e trazer ele para o passado. É um modelo tradicional. Então, acho que isso é onde... Quem está fazendo isso é quem está, sabe, driblando crise ou pelo menos não se afundando e já está vendo algum caminho ali na frente que acho que vai dar certo. Como você vê a internet nesse processo de democratização da informação, né? Porque uma das coisas que atrapalhava muito lá no passado era ter informação. Se você não tem informação, não dá para decidir talvez ficasse muito lá no passado, mas agora não, né? Como é que você vê esse advento no mundo? É, agora não, mas agora a gente acho que se dá conta do que é ter informação e do que é ter formação, né? Acho que essas palavras começam a ganhar uma nova luz, né? O que é você estar formado, o que você está informado, o que é só informação, o que é uma curadoria de informação, porque você também entrar lá e se dar de cara com esse monte de informação... O excesso de informação é o que precisa gerenciar um pouco isso, né? Então, essa coisa da internet tem essa loucura, né? Desse boom de informação, dessa coisa tão grande que às vezes você fecha, né? Você fala, eu não quero mais ver, né? Acho que as gerações, as novas gerações, elas têm um pouco mais de facilidade de, intuitivamente, por um faro, se perder menos nessa loucura que é esse monte de informação, né? Por isso que quando você, por exemplo, para para refletir sobre o futuro, você pode... Você chega em alguns lugares, em alguns novos conceitos ou em algum caminho e aí você pode pesquisar isso com foco e não entrar nessa coisa chamada internet e se perder, né? Mas você pode ter e falar, ah, deixa eu pesquisar o que é isso, né? Se não, realmente... Mas, sem dúvida nenhuma, é a primeira vez que a tecnologia é barata, disponível, fácil de usar e democrática. Quer dizer, desde que existe tecnologia, sempre a tecnologia foi cara e ela sempre, portanto, foi inacessível a todos os níveis, né? Então, essa... Deve mudar muita coisa na sociedade, né? Isso muda muita coisa, né? Isso muda muita coisa. Na educação, por exemplo, tem um exemplo que eu sempre conto nas palestras, que há um ano atrás o MIT foi surpreendido quando as maiores notas para o curso de engenharia de Harvard vieram de meninas de 16 anos da Mongólia que estudaram online e de graça, né? Então, o poder da internet é quando você pega, quando você une, quando você faz essa bomba que é o meu potencial individual, né? O seu, da menina da Mongólia e você junta esse potencial, essa energia, essa vontade com toda a capacidade que existe desse mundo virtual. E a hora que você faz essa união, não tem pra ninguém, porque, assim, essa menina, por exemplo, essas meninas, né? Porque foram mais de uma, que passaram em Harvard, ela tá um pouco se lixando, entendeu? Se o governo da Mongólia vai dar verba para o Fies de lá, entendeu? Ou não vai, ou se a pátria é educadora, deseducadora, entendeu? Porque ela falou assim, eu vou estudar. Eu vou estudar de graça. Aproveitando isso, como é que você vê? E ela atravessa isso, queria até completar isso, porque eu achei esse exemplo tão maravilhosamente fantástico, porque ele explica tanta coisa desse mundo. Que, primeiro, é esse valor individual, né? O poder individual que você tem nesse mundo de hoje. O segundo é que esse exemplo mostra claramente o que é viver num mundo exponencial, né? Então, você não faz um ano, depois outro ano, depois outro ano, depois o cursinho, depois o vestibular. Não, você pode pular tudo isso simplesmente porque você se dedicou, né? Então, entender que a gente vive num mundo em que as mudanças deixaram de ser lineares para serem exponenciais, realmente entender isso e compreender isso e começar a atuar sobre isso, é um pulo, assim, para você como pessoa, como pessoa dentro da sociedade e você como funcionário ou como empreendedor e empresário. Entender que você não está mais nesse mundo que as mudanças são lineares, compassadas, degrau por degrau. Você está num mundo em que as mudanças são exponenciais, treslocadas e elas não respeitam nenhuma regra pré-concebida. E nesse aspecto, Ben, como é que a gente poderia analisar as escolas? Porque elas têm um papel fundamental no aprendizado, no novo. Como é que você vê a metodologia da educação no mundo e no país ainda? As escolas estão na pior enrascada porque as empresas, o problema delas é a geração Y, que tem hoje entre 18 e 35 anos. Vamos falar assim. A escola pega a geração Z, porque lá a escola pega a criança que tem desde três anos de idade, né? Então, se a gente nem entendeu a Y, elas estão lidando com a Z, né? Muito rápido. Muito rápido. E o Brasil, a educação no Brasil, ela está ainda num lençol pior ainda, porque o mundo inteiro está discutindo educação. Os países mais ricos, os países que têm as coisas sobre educação mais avançadas, eles estão discutindo e rediscutindo educação. Porque o que é educar alguém nesse mundo em que a informação está disponível? Então, o que é educar? Quase uma metodologia, né? É. E aqui, como a gente estava muito para trás disso, então, na realidade, a minha grande esperança, voltando a falar do caos de novo, é um exemplo... Você lembra quando a gente só tinha televisão preta e branco? Opa, claro. Sou dessa geração. E aí, quando a gente foi ter a colorida, era a melhor do mundo, né? E naquele ano que a gente teve a colorida, eu fui morar nos Estados Unidos e a televisão era muito ruim. Era tudo assim, meio umas cores estranhas, né? Parecia esses filtros que a gente tem hoje, né? De fotografia. Então, a minha esperança é essa, sabe? Que a educação é a TV preta e branca, que todo mundo já tem colorido. Mas a hora que a gente for fazer, a gente vai ter a melhor do mundo, sabe? Ou do metrô. E como você ajuda isso? Você é palestrante, já de um bom tempo, né? Como é que você ajuda as empresas e as pessoas a fazerem isso? Ah, fico provocando. Me conta, como é que palestras você aplica? Em que momentos você pode contribuir? Então, as pessoas tenham esse foco, esse conhecimento. Sim. Eu acho que eu trago essa provocação que a gente está fazendo hoje aqui, né? Sobre o fato de que a gente está de mudança para uma nova era, né? Não é assim, ah, que uma coisinha que mudou, uma empresinha que está reestruturando. Por que todo mundo está reestruturando? Porque a gente não mudou de século. A gente mudou de século, mas a gente está mudando de era. E todo mundo que está vivo nunca mudou de era. A gente só estudou mudanças de era. Com certeza, né? E o que a gente aprendeu quando a gente estudou mudanças de era? A gente aprendeu que os conceitos de uma velha era nunca passam para uma nova era. E como a gente está em transição, a gente quer levar os conceitos da velha era para a nova era. E não encaixa. Mais confortável, às vezes, né? Mas aí fica aquela coisa do quadrado no redondo, entendeu? Não encaixa. Então, eu trago essa provocação para as empresas e falando um pouco por que que as pessoas... Por que que se fala tanto em inovação, né? Porque a gente está numa nova era que precisa de coisas novas, né? E nessa nova era existe uma nova geração. Porque para uma nova era precisa nascer um ser humano diferente. Então, eu acho que eu tenho um papel meio didático, né? De explicar um pouco o que está acontecendo. Que bom, Marco, né? E como é que a gente te contacta? Como a gente te acha? Bom, eu tenho... Eu sou bastante achável, assim, nas redes de digitar a Béia Carvalho. Vai aparecer um monte de coisas. Mas eu tenho um site, www.palestrasdabeia.com, né? Estou em todas as redes com o nome Béia Carvalho. O meu contato de telefone é 99-111-3019. Como a gente está no mundo inteiro, isso é 11... 511 antes, né? 511-99-111-3019. E o meu e-mail é palestras.com.br Legal, Béia. Muito obrigado. O programa está terminando. Eu queria te agradecer. Eu acho que é um marco para a gente poder vivenciar essa identificação da transformação que você tanto bem aborda, né? Muito obrigada. Agradeço. Queria convidar vocês a continuarem acompanhando o Ed News na TV, que tem o patrocínio da Altvia, primeira televisão por internet do país. E que também conta com o apoio da produtora de conteúdo, Infinity. Até o próximo programa. Ed News na TV